Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal 60 Dicas da Bastia. Gratidão pelas inscrições, gratidão por vocês terem gostado e eu tô recebendo muita coisa pelo WhatsApp, dizendo que gostaram muito da poesia, então vou mandar mais poesias pra vocês. Hoje eu vou mandar pra vocês mais uma poesia de Carlos Dumont de Andrade, As 100 Razões do Amor. Não sei se você já conhece essa poesia, mas é muito linda, muito linda. As 100 Razões do Amor foi publicada na obra Corpo, em 1984, e foi no final da fase de vida do Carlos Dumont de Andrade, que ele morreu em 1987. Então, foi em 1984 que ele escreveu As 100 Razões do Amor. Vamos lá? Eu te amo, porque eu te amo. Não precisa ser amante nenhum, sempre sabe ser. Eu te amo, porque eu te amo. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários, e a regulamentos vários. Eu te amo, porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o mate, e matam a cada instante de amor. Lindo, né? Eu amo essa poesia, muito bonita. Se você está gostando, inscreva-se no canal, canal 60 Dicas da Vasti. Curtam, acione o sininho. Só você se inscrevendo que eu consigo fazer com que o meu canal cresça. Gratidão, e até a próxima. Muito amor!